Eu acho que eu sou uma porta-voz do povo. Eu assumi esse compromisso já há vários anos e sempre procuro trazer nos meus discos coisas do meu povo. Não é mole, não, acorda segunda-feira pra tentar ganhar o pão. Não é mole, não, não, é mole, não, acorda segunda-feira pra tentar ganhar o pão. Às cinco horas começa o relógio a tocar, tocar e as crianças começam a me preocupar. Olha o leite, olha o pão, olha o arroz, olha o feijão olha a hora, se você demora o trem pode passar. Nessa vida indefinida não consigo me encontrar eu só quero uma vida melhor pra poder descansar. É pau puro, minha gente, a vida do trabalhador Osso duro no presente, futuro não tem, não, senhor. É pau puro, minha gente, a vida do trabalhador Osso duro no presente, futuro não tem, não, senhor. Não é mole, não, é mole, não, acorda segunda-feira pra tentar ganhar o pão. Não é mole, não, não, é mole, não, acorda segunda-feira Pra tentar ganhar o pão. Lá no subúrbio a gente costuma passar, passar Certos atentos que é triste até de comentar Tanta fila, confusão, quase sempre sinto a mão Futucando meu bolso vazio, tentando arrumar Nessa vida indefinida, não consigo me encontrar Desse jeito não existe questão que possa suportar É pau puro, minha gente, a vida do trabalhador Osso duro no presente, futuro não tem, não, senhor. É pau puro, minha gente, a vida do trabalhador Osso duro no presente, futuro não tem, não, senhor. É pau puro, minha gente, a vida do trabalhador Osso duro no presente, futuro não tem, não, senhor. Osso duro no presente, futuro não tem, não, senhor. Osso duro no presente, futuro não tem, não, senhor. Obrigado.